Algo importante também para se notar é a questão da tecnologia, como a China tem desenvolvido isso, como tem desenvolvido a tecnologia aplicada ao coronavírus, ao Covid-19. Hoje você tem diversas empresas fabricando de drones, tomando algumas ações, como espalhando uma água com cloro nas regiões com mais de 6 milhões de metros quadrados, já foram limpados por drones e o drone está comprovado que ele tem uma eficiência maior que caminhões de limpeza e mão de obra humana em 50 vezes. Então a China, com todo esse impacto, esse desenvolvimento tecnológico, tem mostrado ao mundo também essas questões de implementação da tecnologia em prol da humanidade. De novo, por mais que pareça ser um assunto tecnológico, isso também não deixa de ser uma oportunidade aos advogados, porque o advogado brasileiro que tem uma experiência em relação ao direito digital, por exemplo, ele pode se beneficiar nessas questões negociais e comerciais, implementar esse tipo de tecnologia, por exemplo, aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto